Música Bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Inteligência Artificial. Na aula de hoje a gente vai falar de uso de busca, técnicas de busca para resolução de problemas. Então na aula passada a gente viu que para definir o que é um problema eu preciso dizer qual é o estado inicial, quais são as ações, qual o teste de objetivo, então como que eu sei que eu resolvi o problema e definir qual o custo que eu quero minimizar na hora de resolver esse problema. Então o que é uma solução? Então a solução para resolver o problema é a sequência de ações que eu tenho que fazer para chegar do estado inicial até o estado final. Ou o que é o estado final é um estado objetivo, um estado que satisfaz o teste de objetivo que a gente definiu. Então no exemplo que eu dei na aula passada de ir do trabalho para casa, o que eu vou fazer é pensar o que é o teste objetivo. Se era do trabalho para casa, o teste objetivo é eu chegar em casa. Ou se é de casa para o trabalho, o objetivo é eu chegar no trabalho. E uma solução ótima é uma solução de menor custo. Eu estou falando de estado inicial, estado final, estado objetivo. O que são esses estados? A gente tem um espaço de estados que são todos os estados que eu consigo acessar a partir do inicial. Cada estado é uma representação do que eu tenho, como se fosse uma representação do mundo que eu estou tratando naquele instante. E esses estados vão mudando conforme eu aplico ações neles. Então a gente pode pensar nisso como sendo um grafo. Nesse grafo a gente tem cada estado representado por nós e os arcos são ações. Então eu aplico uma ação A, por exemplo, de pegar um ônibus da minha casa até o trabalho e eu me movo de um estado inicial que eu estou em casa até um estado do trabalho. Claro que eu posso ter várias ações passando por vários estados. Então essa é a ideia de ter um espaço de estados representado. E a gente tem que pensar que esses estados são abstrações do mundo real. Então eu não vou colocar cada detalhe do mundo. Nesse exemplo do caminho de casa até o trabalho, o que eu vou representar no estado? A posição em que eu estou, posso representar a posição de forma discreta ou a posição exata dada por um GPS? Tudo isso eu vou ter que definir, depende do trabalho que eu vou fazer. Se eu vou querer minimizar a distância, pode ser que eu queira saber a distância exata. Se eu quero só pensar em tempo, talvez eu não precise de tantos detalhes sobre a minha posição. Então vamos ver aqui um exemplo, um exemplo que tem no livro e que eu vou deixar em mais detalhes para vocês. A gente tem aqui um exemplo muito simples que é um problema de um aspirador de pó e ele pode estar em duas posições diferentes. Então se a gente olhar um estado aqui, é dado por as duas posições e o fato de se tem sujeira, então esse daqui é a sujeira, se eu tenho sujeira ou não nessas posições. E além disso eu preciso saber se o aspirador está na posição, na primeira posição ou na outra posição. O que são as ações possíveis? O aspirador pode se mover de um lado para o outro. Então se a gente olhar aqui, a gente está em um estado, se o aspirador se move para a direita, então essa ação R, ela move para a direita. No próximo estado, o aspirador, a sujeira continua no mesmo lugar e o aspirador se moveu. Nesse estado, se eu mover para a esquerda, como ele já está na posição mais à esquerda, ele fica no mesmo estado, que é dado por esse laço aqui. E a outra, a terceira ação possível é aspirar. Então se eu estou nesse estado e faço a ação de aspirar, o que acontece? A posição onde o robô estava agora está limpa, onde tinha sujeira não tem mais. Então se a gente pensar nessa representação de estados, a gente tem oito estados possíveis. Então seriam quatro estados possíveis de sujeira ou não sujeira, na posição 1 e posição 2, e isso multiplicado por 2, porque o robô pode estar à direita ou à esquerda. E a gente consegue fazer esse grafo, que é o grafo do meu espaço de estados, mostrando como cada ação muda, leva de um estado no outro. Nesse caso, como é que a gente fez a representação do problema? A gente tem os estados, são dados pela posição do robô e pelo fato de ter ou não sujeira. A gente tem como estado inicial qualquer um, eu posso começar de qualquer situação. ação, as ações são ir para a esquerda, para a direita e aspirar. E o meu objetivo é ter as duas posições limpas. Então como que vai ser o meu teste, eu verifico se as duas posições estão limpas. Custo, aqui a gente não está muito preocupado, então a gente pode dizer que o custo é um a cada passo. O que isso significa? Significa que cada ação tem um custo. Então a melhor solução é a que faz a limpeza em menor número de passos. Então não vale a pena ficar indo e voltando para o mesmo lugar sem aspirar, porque eu só vou aumentar o custo sem chegar mais perto do objetivo. A gente pode pensar em vários exemplos. Então, por exemplo, o problema das oito rainhas, que é muito abordado em computação, porque é um problema complexo, consiste em colocar oito rainhas num tabuleiro de xadrez sem que uma ataque a outra. A rainha, ela ataca todo mundo que está na mesma coluna, na mesma linha e na diagonal. Então não é trivial encontrar uma configuração para as rainhas no tabuleiro. Então, a questão aqui é, o meu objetivo é ter oito rainhas colocadas no tabuleiro de modo que elas não se ataquem. Essa daqui não é uma solução, porque a gente tem aqui uma rainha em posição de ataque. Então a gente pode pensar como que a gente vai formular esse problema. A gente pode pensar nos estados, cada estado é um tabuleiro com um certo número de rainhas colocado em posições quaisquer. O estado inicial, o tabuleiro está em branco e a gente tem como ação colocar mais uma rainha nesse tabuleiro. Qual que é o objetivo? É eu ter oito rainhas, zero ataques entre elas. Nesse caso, o que a gente tem aqui de possibilidades? Para eu colocar a primeira rainha, eu tenho 64 posições possíveis no tabuleiro. Para eu colocar a segunda, eu tenho 63, que eu vou diminuindo, porque eu não posso colocar na mesma posição que estava a outra, e assim por diante. Quer dizer, no final, eu tenho 3, 10 a 14 possibilidades de estados para examinar. Mas isso é com essa formulação do problema. A gente pode pensar em jeitos mais inteligentes de representar o problema. Então uma outra formulação é que um estado não é qualquer número de rainhas em qualquer posição do tabuleiro. Um estado é dado por um certo número de rainhas nas primeiras colunas do tabuleiro. Por quê? Porque eu sei, aqui entra o conhecimento do problema, eu não posso ter duas rainhas na mesma coluna. Então se eu já tenho uma rainha naquela coluna, eu vou passar para a próxima. Então a gente vai colocando as rainhas coluna por coluna, vai preenchendo, e nesse caso, as ações possíveis são colocar uma rainha na próxima coluna vazia. Ou seja, eu tenho só que escolher a linha, então em vez de ter 64 possibilidades, eu tenho 8. Cada ação eu vou ter 8 possibilidades. E na verdade, menos do que 8, porque eu quero que não tenha ataque. Então eu já elimino algumas posições, algumas linhas, onde já tem uma rainha. Nesse caso, em vez de 10 a 14 estados possíveis, eu passo a ter 2 mil estados possíveis. Então, usar um pouco do conhecimento que a gente tem sobre o problema para formular melhor o espaço de estados reduz bastante o que eu vou ter que fazer, o esforço que eu vou ter que fazer para encontrar uma posição, uma solução para esse problema. E a gente vai ver agora como procurar soluções. A gente vai procurar soluções baseado na ideia de busca em árvore, que é a busca do jeito que é feita na disciplina de estrutura de dados. A gente tem uma árvore com todas as possibilidades. Então, no caso do aspirador, a gente pensa, eu começo no estado inicial, é a raiz da árvore, e eu vou desenvolvendo, de acordo com as ações possíveis, os ramos. Então, no caso do aspirador, eu tenho um estado possível, é o aspirador aqui, sujo aqui, sujo aqui. E aí eu tenho sempre 3 ações possíveis, que é ir para a direita e para a esquerda e aspirar. E com isso, a gente vai construindo a nossa árvore de busca. E o que a gente vai trabalhar? A gente tem na árvore de busca, a gente vai sempre ter uma ideia de uma fronteira, que são os nós que a gente ainda tem que expandir, os nós que ainda não foram explorados. E no início, esse é o nó inicial, o estado inicial do problema. E a gente tem uma função que vai criando novos nós na árvore, que vai expandindo. Então, para cada estado, vai aplicar as ações que são possíveis para chegar em novos estados. E com isso, a gente vai criando novos nós na árvore. Então, a ideia geral de busca em árvore é que a gente pega, a gente tem sempre a fronteira, guardando quais os nós para serem expandidos. A gente tira o primeiro nó da fronteira, se ela estiver vazia, acabou, não encontrei uma solução. Quando a gente tirou o nó da fronteira, a gente testa se ele é uma solução. Se ele satisfaz o teste de objetivo, a gente já encontrou uma solução. Se ele não satisfaz, eu vou expandir esse nó. Então, a expansão vai gerar todos os nós sucessores, aplicando as ações. E aí, esses novos nós, eles são inseridos na fronteira e a gente volta para o passo 1. Essa ideia é o algoritmo básico de busca em árvore. O que varia são as estratégias de busca que a gente vai usar para percorrer essa árvore de busca. E a estratégia depende da ordem que a gente expande os nós, ou da ordem que a gente coloca na fronteira para eles serem retirados. Então, eu vou falar sobre busca em largura, em profundidade, e a gente tem duas variações da busca em profundidade, que são a profundidade limitada e o aprofundamento interativo. Na busca em largura, todas elas, na busca em largura, o que a gente tem aqui é a variação da estratégia. Então, os nós, eles vão ser expandidos na ordem em que eles são criados. Então, se eu tiver aqui o meu espaço, minha árvore, eu começo no estado inicial e aí a gente vai, expande, eu gero os dois nós, B e C. O primeiro nó que eu vou expandir é o B, que foi o primeiro que foi criado. Eu vou gerar o D e o E. Então, os nós que estão brancos aqui, o C, o D e o E, eles são os nós que estão na fronteira. E da fronteira, eu não vou agora desenvolver o D ou o E, mas eu vou olhar para o C, que foi expandido, foi colocado na fronteira antes do que o D e o E. Quais são as características do uso da busca de largura para resolver um problema? Essa busca, ela é completa, então, se eu tenho um número finito de ações, eu sempre vou encontrar a solução. Ela é ótima, né? Se cada ação tem custo um, ela sempre vai encontrar o caminho mais curto para a solução. Mas ela tem um problema, que é, para implementar essa busca, a gente tem que manter todos os nós na memória. E isso fica inviável conforme o problema cresce. A busca em profundidade muda a estratégia. Em vez de expandir o primeiro nó que foi criado, a gente expande o último nó que foi criado. Que é a ideia de armazenar essa fronteira como se fosse uma pilha. Então, a gente tem a busca em largura, usa uma fila. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. A busca em profundidade usa uma pilha. O último que entrou na fronteira é o primeiro a ser expandido. Então, no caso da busca em profundidade, o que acontece? No início, eu expandindo o nó A, eu vou ter aqui o B e o C. Aí, eu vou expandir o B. E agora, em vez de ir para o C, como eu estava indo na busca em largura, a gente vai expandir aqui o D. E aí, vai continuar expandindo aqui pelo H. Então, a gente vai percorrendo um ramo da árvore, ao invés de ir seguindo em níveis. E só depois que eu chego no fim, que não tem uma ação, é que eu vou para os outros ramos. O que acontece com a busca em profundidade é que ela não é completa. Mesmo que o espaço de estado seja finito, um ramo pode ser infinito. Se a gente pensar naquele espaço pequeno do aspirador de pó, ele podia ficar indo de um lado para o outro e isso causa um laço infinito. Então, um ramo infinito. Ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda e eu não saio nunca daquele ramo. Então, esse é um problema sério da busca em profundidade. E, claro, mesmo que encontre uma solução, não é ótima. Não necessariamente a gente vai encontrar o caminho de menor custo, porque a gente vai ser o primeiro caminho, o primeiro estado objetivo que aparecer no desenvolvimento da árvore, não necessariamente o menos profundo. Mas uma grande vantagem é que a gente não precisa armazenar em memória todos os nós, e sim só os nós do caminho que está sendo seguido. E isso faz muita diferença em termos de implementação. Então, surgiram algumas... A busca em largura, ela tem a vantagem de ser completa e ser ótima, mas ela tem o problema de que, conforme o problema cresce, ela começa a ficar inviável por causa de memória. Então, surgiram algumas ideias para melhorar a busca em profundidade, tentar usar o fato de que ela usa menos memória. E uma ideia é colocar um limite na busca em profundidade. Então, eu vou descendo pelos ramos até um certo nível. Se eu chegar naquele limite e não tiver uma solução, eu ajo como se não tivesse um nosso assessor, como se eu não tivesse como continuar descendo. Eu paro ali, não posso aplicar nenhuma ação e volto e vou investigar outro ramo. Então, isso faz com que não tenha mais problema de ter ramos infinitos. Mas, claro, eu posso perder uma solução, porque eu vou descendo pela árvore, chega uma hora, eu paro, vou para outro ramo e podia ser que a solução estivesse lá embaixo. A outra possibilidade, que aí vai usar a ideia da profundidade limitada, mas melhorando ela um pouco, é repetir essa busca limitada, só que ir aumentando o valor do L. Então, a gente vai combinar vantagens da busca em profundidade com a busca em largura. Como eu vou aumentando a profundidade aos poucos, eu tenho essa ideia da busca em largura, que se eu tiver uma solução, se eu tiver no L igual a 3, e se eu tiver uma solução de custo 3, eu vou encontrar. Se eu tiver no L igual a 4, se a solução tiver custo 4, eu vou encontrar. Só que de cada vez, eu só vou fazer uma busca em profundidade. E isso faz com que eu não tenha o problema da memória que tem na busca em largura. Então, só para ter uma ideia, a gente começa pensando no limite zero. Então, eu tenho o meu nó raiz e eu vou olhar se ele é um nó objetivo. Depois, eu tenho o limite 1. Então, eu tenho um nível de profundidade aqui e eu vou fazer busca só até ali. Se eu não achei a solução, o que eu faço? Aumento, eu vou para o limite 2. Então, no limite 2, eu faço toda uma busca em profundidade, só que parando no nível 2. E assim por diante. A gente pode fazer no nível 3 e vai aumentando. O que a gente tem aqui com essa busca de profundidade iterativa ou aprofundamento iterativo? Essa busca é completa. Então, da mesma forma que a busca em largura, se existe um número finito de ações, eu vou sempre encontrar a solução para algum L, não sei qual. Se as ações têm custo 1, ou seja, qualquer ação tem o mesmo custo, eu vou sempre encontrar a melhor solução. Porque como a gente vai fazendo o aprofundamento iterativo, é como a busca em largura. Eu vou investigar cada vez um nível da árvore. Então, eu sempre vou encontrar a solução mais próxima da raiz. E a vantagem é que, na verdade, a cada passo, para cada valor de L, a gente está fazendo uma busca em profundidade. Então, eu não tenho problema de guardar todos os nós, a gente guarda só o caminho atual. Na próxima aula, eu vou continuar falando de busca como método de resolução em problemas, mas a gente vai acrescentar a questão que a gente fala de heurística, de conhecimento sobre o problema, para melhorar essa busca, para não fazer. O que a gente viu nessa aula é chamado de busca cega. Eu vou procurando todas as possibilidades. Na próxima aula, a gente vai prosseguir com a busca com heurísticas, em que a gente usa a informação sobre o problema para diminuir o número de estados expandidos. Então, até lá. Legenda Adriana Zanotto